Olá, Van Fletts Boa e Imagens Aéreas, Passarela da Estação Estrada Parque, Condomínio Oceania e Orca. Já gostou? Inscreva-se! Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. O drone filma obras do Condomínio Oceania, da Passarela da Estação Estrada Parque Águas Claras e também da Feira Orca. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo na descrição. Olha o nosso acompanhamento da obra do Condomínio Oceania, da obra da Passarela da Estação Estrada Parque Águas Claras e também da Feira Orca. Aliás, você vai ver daqui a pouco, porque eu nunca vi a Feira Orca tão vazia assim. Olha aqui, construção da Passarela da Estação Parque em Águas Claras. Essa aí é o Tapume, que está fechando aí. E também a placa da obra do GDF. Essa aqui é um desenho idealizado, né? Da Passarela de 2020. Não sabemos como será esse novo aí. Tá ok? Não sei se vai preservar esse mesmo projeto ou vai fazer diferente. Aqui está o estacionamento, a estação de metrô Estrada Parque em Águas Claras, prontos. Tapumes para essa passarela fechada, né? Com os containers e o pessoal da obra. Então, vamos esperar se essa passarela será de estrutura metálica ou será de concreto, não sei. Comente a descrição se você souber. Tá ok? Essa situação atual. Olha lá a IPTG lá ao fundo. E essa aqui é a obra da Passarela da Estação Estrada Parque em Águas Claras. E tem aqui o Condomínio Oceania, do Paulo Otávio, que está em construção aí. Fazendo escavações aí. Ali está o Shopping Taguatinga. E à direita aí tem a famosa Feira Orca, todo domingo. E nessa questão detalhe da obra do Oceania e também detalhe da obra da Passarela de Estação Estrada Parque de Metrô em Águas Claras. Aqui, Condomínio Península, Condomínio de Alto Padrão em Águas Claras, Oceúbe ali. Olha lá. Tem para o Salomão. E olha lá o fundo, né? Olha a obra lá, já levantada aí, da Condomínio Oceania. Onde está aí no fundo, ali à direita, açaí. É onde ocorre todos os domingos Feira Orca. E vou dizer uma coisa para você. Pode ser devido ao feriado de Carnaval, porque está vazio, não tem ninguém ali. Está vazio. E à esquerda aí é o centro de manutenção do metrô. É, essa aqui, ó. O centro de manutenção do metrô. É o parque de manutenção do metrô. E olha aí, mais detalhe aí do Feira Orca. Aí. Ninguém, ninguém. Normalmente essas duas pistas são um local de veículos. O pessoal chega na noite anterior, ou até de madrugada, para guardar um lugar para poder vender seus veículos. Olha lá. O Seúbe, normalmente. O Templo do Rei Salomão. Condomínio Península. Ao fundo, à direita. Taguatinga Sul. Aliás, não lembro nem Taguatinga Sul, né? É, Taguatinga Sul e também. Setor hoteleiro. E, claro, ali está a obra do túnel do centro de Taguatinga. E lá no fundo, do fundão mesmo, eu acho que é Ceilândia. Aqui lá é a Top Life da Taguatinga. Aqui, ao fundo, é Salmambaia. Lá atrás. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe a sua rede social no WhatsApp. Dê like ou dislike se você gostou ou não do vídeo. E ative sininho para receber notificação de vídeos novos, pois esse é o prêmio que recebemos de vocês por esse trabalho feito. E não deixe estes outros vídeos nossos, como obras do túnel de Taguatinga Sul e Taguatinga Sul, Viaduto Recanto das Leimas, Liberada, Viaduto Riacho Fundo 1, Terceiro Acesso de Águas Claras, Viaduto do Sobradinho, Viaduto do Noroeste, Viaduto do Itapuã-Paranuá, Concretagem do Pavimento do Via Estrutural, DF-01-Crete-2725, Viaduto do Botânico, Itapuã-Parque, Viaduto do Itapuã. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Gratidão e até o próximo vídeo. E aí